E lembrei daquela sexta-feira É descalço e poeira Menino que se achava Da guerra inteira Despicando o Pipinha Saudade da Cidate Aiiii Aiiii Sobe a mobilete Carrinho de rolinho Não é de sábado Que se esplode os personagens Que quer me ver infeliz Que olha pro meu progresso Auu Auu E aí galera Mano Bem-vindo a mais um vídeo E galera Maravilhoso Chamado Warface Mano Simplesmente Vamos continuar aquela nossa Sériezinha muito top Chamada Chamada Nenhuma Mas jogando com as armas Que já vem do jogo Aquela arma primária do jogo Que todo mundo já teve que passar por ela Querendo ou não Se não passou Meus parabéns Mano Mas simplesmente Hoje nós estamos com a classe de engenheiro Com a famosa HEK MP5 Mano Vamos ver como vai ser Jogar com ela Relembrar os velhos tempos De primeiro level Mano Só vamos Tomara que E dar certinho Como é que nós joga bem Tô me sentindo Tipo Meu amigo Eu falo pra vocês Cara É muito bom Nossa É boa É demais Eu tô fazendo estraga aqui Hein Nossa Vou falar pra vocês Que a arma é muito boa Porém Demora de matar um pouco Mas é boa Mano Agora vamos Tirar aqui O silenciador Do bocal dela E vamos jogar um pouquinho Aqui o silenciador Pra ver se o dano Dá mais aos jogadores inimigos Mano Meu amigo Acho que dá na mesma Hein Um pouquinho diferente Só Mas Beleza Vou falar pra vocês Que não é fácil Fazer essa série Vocês lembram Quando foi a de 12 Você tá doido Que arma ruim Que os caras dão Pra nós jogar Xiii Tá como Muitando tudo Né manos Mano Olha a diferença De uso e pro Pra essa HeK MP5 Ai Beleza Nós estamos Em primeiro lugar É o que importa Né Vou pegar uma grenade Ali Meu amigo Morri no mesmo lugar Praticamente Pro mesmo cara Também mano É o seguinte Arma Desse um pouco Eu desejar Pra quem é iniciante Né mano Mas beleza Iniciante Beleza Acontece Por pouco Não leva Nosso outro Amiguinho Aí Nossa Eu vi Essa cabeça Mas pensei Que o Cara não tava Mais vivo Né Mas beleza Muito obrigado Sai daí Meu Meu Brody Ih Meu Amigo O cara Tá ali De camper Zinho Marudinho Donadinho Né 8 Barra 7 Pro Oficial Mano Vou falar Pra vocês Não recomendo Ninguém Jogar Essa arma Que não Igual Com a Vector Que foi Vídeo De ontem Mas Quem quiser Passar Aquele Pouquinho De Raiva Fica A Vontade Mano Raiva É Livre Olha Que carinha danada Ele ficou Lá No Fundo Deixou Os Amigos Dele Cuidar De Tudo Da Frente Ai Beleza Vamos jogar Essa granada Ali Maravilha Com licença Uhul 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 Iiii Eu tentei fazer alguma coisa Mas não deu pra fazer Foi nada Ai ai Mas beleza 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 Só vamos Só vamos Que vamos Vamos embora Calmo Beleza Ninguém ali No fundo Olha Meu amigo O cara Tava mirado Lá pra frente Quem viu Beleza Não Fala Na Na Ai Bora Que boa Vamos Seguindo Nossa Vida Ele sempre Foi Opa Cuidado Bro Deve Na porta Não Caramba Caramba Mano Nunca consigo Matar Esse cara Mas beleza Bora que bora Mano O caixa Quero Seria Seguindo No caixa Deve Deve A Olha que carinha mais danada, né? Mas beleza, eu sei muito bem onde você tá Só se você saiu ou você se foi, né, cara? Cuidado! Olha, eu pensei que o cara tava ali na frente Mas era o tiro que tava indo me varando tudo 20-14, mano 20-14, tudo bem boas Cadê o cara lá, mano? Da AM-17, que foi no outro vídeo? Sumiu! Olha, esse cara é muito bom de mira Bora lá para os 15-20, ou 20-15 Caramba, mas beleza Isso, agora é que vai avançar Tem um granito ali Olha só De Bushmaster Caramba, mas é que vai avançar Caramba, mas é que vai avançar Caramba, mas é que vai avançar Eu dei praticamente esse kill de bandeja Mano, será que nós vamos perder? 101-101 101-102 Uhul Vai daí, meu brother Meu amigo, o cara até me chamou aqui para entrar em um grupo Eu acho Isso mesmo Mano, solta 27 segundos para acabar essa partida Mano, a HEK é boa Foi até a melhor arma que eu estou jogando até agora Tirando a AM-16 Foi boa também, mano Estou resumindo Estou excluindo a shotgun Boa, agradeço muito que me ajudou E acabou no Visas Mano, a arma é boa Acabamos ganhando Mas aí vem para o Visas Mano, vou estar ficando por aqui Muito obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo Mano, muito top jogar essa arma Eu gostei Mano, fiquei até em primeiro, mano Ai Aí lembrou-se, mano Muito obrigado pela sua visualização Até a próxima E fui, mano Fique em casa, se cuida E até a próxima Tchau Tchau